Salve, salve, vestibulando! E aí, vamos lá para a resolução de uma questão da prova de linguagens do Enem? Então vem comigo! Aqui a gente se depara com aquele texto introdutório, tão comum na prova do Enem, que permeia cada questão que a gente faz de toda a prova de linguagens. A gente vai deixar esse texto um pouquinho de lado para fazer a análise do comando da questão. Quem sabe lá a gente já tenha uma ideia do que procurar, qual olhar a gente vai ter para o texto e se precisa ter algum tipo de perspectiva especial. Quem sabe o enunciado está cobrando alguma coisa teórica que a gente já consegue responder sem mesmo uma leitura muito profunda do texto. Então vamos lá? No texto, há marcas da função da linguagem que nele predominam. Que nele predomina. Essas marcas são responsáveis por colocarem o foco em... Funções da linguagem. Vamos lembrar bem rapidamente, tá? Afinal, é um recurso teórico que a gente precisa trazer para a prova. Quando a gente estabelece a comunicação, seis elementos estão presentes nesse ato de comunicação. O emissor, sempre o eu, que fala uma mensagem para o meu receptor. Sempre a pessoa para quem eu falo, tá? Para quem eu estou mandando a mensagem. Então é o emissor que manda a mensagem para um destinatário, para um receptor. A minha mensagem tem que estar inserida em um código, em um sistema que seja de comum acordo, que os dois entendam. Eu vou mandar essa mensagem por meio de um canal. Esse canal pode ser qualquer elemento que transmita. Então pode ser pela internet, pode ser num papel, através de uma carta, pode ser pelo fio, né? No caso de um telefone. Algum canal que vai transportar a mensagem de um lugar para o outro. A gente vai entender esse processo de comunicação porque a gente compartilha o mesmo contexto. E ao compartilhar o mesmo contexto, a gente tem as informações do meio e a gente vai chamar esse contexto de referente. Cada um desses elementos vai desempenhar uma função. Quando eles predominam num texto, por exemplo, o emissor se transforma em função emotiva. E aí vai ter a visão do eu se sobrepondo ao próprio conteúdo. A gente vai ter a função apelativa quando é o receptor, o destinatário, quando o foco está em buscar o outro. A gente vai ter a função poética. E aqui cuidado com a armadilha, cuidado com a casquinha de banana para não escorregar. A função poética é aquela que está ligada à mensagem. Entretanto, no cotidiano a gente fala que mensagem é o conteúdo veiculado. Aqui não. Nas funções da linguagem, quando eu falo de mensagem e função poética, eu estou pensando em forma, formato do texto. Em verso, com rima, com métrica, é outra coisa. Não é o conteúdo veiculado, é o formato. Tudo bem? Fica esperto para não cair nessa, tá? E quem cuida do conteúdo, da informação? O referente, o contexto. Ele que nos informa. Então ali eu vou chamar de função referencial. Aí a gente vai ter a função fática, que é quando o canal de comunicação está sendo testado. Eu estou mantendo o canal de comunicação ali aberto. E quando o código fala dele próprio, a gente tem a função metalinguística. Um texto falando dele próprio. Visto tudo isso, a gente já tem um bom ponto de partida para olhar para o texto e ver que função é predominante ali. Vamos lá? Noite dessas, ciscando num desses canais a cabo, vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas. Bastava telefonar e eu receberia um notebook capaz de me ajudar a fabricar um navio, uma estação espacial. Como pretendo viajar esses dias, habilitei-me a comprar aquilo que os caras anunciavam como o top do top em matéria de computador portátil. No sábado, recebi um embrulho complicado que necessitava de um manual de instruções para ser aberto. De repente, como vem acontecendo nos últimos tempos, houve um corte na memória e vi diante de mim o meu primeiro estojo escolar. Tinha cinco anos e ia para o jardim de infância. Era uma caixinha comprida, envernizada, com uma tampa que corria nas bordas do corpo principal. Dentro, arrumados em divisões, havia lápis coloridos, um apontador, uma lapiseira cromada, uma régua de 20 centímetros e uma borracha para apagar meus erros. Da caixinha, vinha um cheiro gostoso, cheiro que nunca esqueci e que me tonteava de prazer. O notebook que agora abro é negro e, em matéria de cheiro, é abominável. Cheira vilmente a telefone celular, a cabine de avião, a aparelho de ultrassonografia, onde outro dia uma moça veio ver como sou por dentro. Acho que piorei de estojo e de vida. Dá para a gente destacar vários aspectos desse texto aqui, mas eu quero começar aqui pela referência. Carlos Heitor Coni, um dos grandes autores da literatura brasileira, que escreveu Crônicas para Ler na Escola. É uma coleção de crônicas, portanto, que pertence a esse livro. O que me faz entender que o texto que eu acabei de ler é uma crônica. Guarda essa informação, tá? Na crônica a gente percebe, então, ó, a figura de um eu que se manifesta em vários aspectos, né? Ele estava assistindo TV e ele que viu uns caras oferecendo coisas. Eu receberia. Eu pretendo viajar. Eu habilitei. Isso fica mais evidente aqui para o final. O primeiro estojo escolar, quando ele tinha cinco anos, o que ele sentia, cheiro que nunca esqueci, que me tonteava de prazer. Depois, acho que piorei de estojo e de vida. O texto inteiro é centrado no eu, na figura deste narrador, né? Que está contando para a gente alguns eventos da vida dele e as impressões que ele teve. Dito isso, lembra que a gente está falando de funções da linguagem? Vamos lá. Essa função da linguagem que aparece vai colocar foco em quem? Na mensagem. Se é na mensagem, eu vou utilizar, então, o meu texto como um objeto estético, ou seja, eu vou lapidar o meu texto. Eu vou colocar versos, eu vou colocar rimas ricas, eu vou fazer anáforas, eu vou fazer hipérbatos, ou seja, eu vou transformar o meu texto como um poema parnasiano. Não, né? O foco não está na estruturação do texto. Não é essa a preocupação. Portanto, não estamos falando aqui da mensagem. É o código, posso pensar que aqui tem metalinguagem, transformando a linguagem utilizada no texto na própria temática. Ele está falando na crônica sobre o prazer ou a dificuldade de escrever uma crônica. Ele está utilizando a língua portuguesa para falar como a língua portuguesa é bonita, ou difícil, ou seja lá o que for. Não. O foco não está no código. No contexto, nas informações do meio, fazendo das informações presentes no texto seu aspecto essencial, ele apenas informa, ele está trazendo dados, ele está trazendo uma carga objetiva aqui de informação? Também não. Enunciador, emissor, o eu, buscando expressar a sua atitude, seu comportamento, as suas impressões, aquilo que é avisado, aquilo que é dito, aquilo que é contado para nós. Sim, a figura principal desse texto é o enunciador, é o emissor. Portanto, o que que predomina ali no texto que a gente leu do Carlos Heitor Coni? A função emotiva da linguagem, o que ele sente, o que ele enxerga, tudo aquilo que está dentro do emissor. E por fim, interlocutor, que seria o nosso destinatário, né? Considerando esse interlocutor, então, responsável pelo direcionamento dado à narrativa, buscando, então, o leitor, buscando o interlocutor. Também não é isso. Então, pela análise do texto, a gente chega lá. Agora vem um macetezinho que eu quero te falar. Se a gente tem um conteúdo bem gravado aqui, de tipologia textual, a gente pode se arriscar um pouquinho e tentar algo diferente. Crônicas para ler na escola. A gente bateu o olho, título, fato do cotidiano, um evento banal do cotidiano, que seria ele comprar um determinado computador, que vira um compilado de impressões, de sugestões. Isso é uma crônica. Está dita aqui, ó. Crônicas para ler na escola. Crônica tem algumas características fundamentais. É uma narrativa do cotidiano. Fala sobre coisas do dia a dia. Por que não é uma notícia? Porque trabalha com a visão subjetiva do autor. Necessariamente, a crônica é a visão particular, é aquilo que o autor viu a respeito do fato. Se é aquilo que o autor viu a respeito do fato, é isso que define o gênero crônica, a gente conseguiria vir para cá vendo a referência que aparece lá embaixo e a alternativa do enunciador. É um macetezinho um pouco arriscado, exige um certo repertório, mas se a gente bate o olho no texto bem rapidinho, conseguiria comprovar. E aí, sabia dessa? Teria coragem de tentar? Conta aí nos comentários. Valeu? Até mais!